3-0 avanço o Náutico, bola para Iago na entrada da grande área, já pode bater, bateu, E o Náutico, bola para Iago na entrada da grande área, já pode bater, bateu, 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 bate Alvi Rubro Vinícius 41 minutos do segundo tempo Eu disse pra você, torcedor Alvi Rubro Era suada e sofrida, mas tinha que sair esta vitória aqui na arena O goleiro reboteou Marcelo Pintal, largou Vinícius na pequena arimenda pro fundo do gol Explosão da torcida Alvi Rubro Ex-campeão de Pernambuco Suada, sofrida, como está sendo esta campanha do Náutico Mas agora alegria em vermelho e branco na arena